Estamos trabalhando bastante, né? E agora de Vitória e Espírito Santo. Amanhã treinamos de manhã. Vamos ver, quem sabe, amanhã à tarde eu dou uma passadinha aí, vamos ver como é que está o meu tempo. O tempo que nós estamos na correria, eu já tenho o clássico do domingo. E domingo, se Deus quiser e Deus quer, a gente arruma a casa aí e passa o trator aí por cima dos caras.